A FIFA sorteou na tarde desta sexta-feira os grupos da Copa do Mundo. O evento foi realizado em Doha, no Catar. O Brasil deu sorte e fugiu de Holanda e Alemanha, que eram as duas seleções mais fortes que poderiam ter caído em seu grupo. Com isso, a seleção brasileira está no Grupo G do Mundial e vai estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia. O Grupo A ficou assim. A seleção anfitriã, o Catar, foi cabeça de chave e enfrenta Equador, Senegal e Holanda. No Grupo B, a Inglaterra deu sorte e joga contra Irã e Estados Unidos. A última seleção a entrar neste grupo virá do vencedor de País de Gales, Escócia ou Ucrânia. O Grupo C é o grupo dos nossos irmãos. A Argentina caiu numa chave complicada e enfrenta a Arábia Saudita, o México e a Polônia. Oportunidade de conferir o confronto entre os últimos dois melhores jogadores do mundo, Lewandowski e Messi. No Grupo D, a atual campeã França joga contra Dinamarca e Tunísia. O último classificado para esta chave sairá do vencedor de Peru, Emirados Árabes ou Austrália. O Grupo E é sem dúvidas o grupo da morte. Pior para o Japão, que irá enfrentar a Espanha e a Alemanha. Costa Rica ou Nova Zelândia duelam em busca da última vaga. Já no Grupo F, a Bélgica, responsável pela eliminação brasileira na Copa de 2018, estreia contra uma novidade em mundiais, o Canadá. Completam a chave Marrocos e atual vice-campeã do mundo, Croácia. Por fim, o Grupo H. Grupo este mais equilibrado do Mundial e, portanto, mais difícil de se fazer qualquer análise de quem se classificará entre Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Caso o Brasil avance para as oitavas de final, o seu adversário sairá deste grupo. A Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro, no estádio Al-Bait, com Catar versus Equador. E a fase de grupos vai até o dia 2 de dezembro, sempre com quatro jogos por dia. A seleção brasileira jogará nos dias 24 de novembro contra a Sérvia, no dia 28 de novembro contra a Suíça e encerra a fase de grupos contra Camarões no dia 2 de dezembro. Já a final está marcada para o dia 18 de dezembro.